Transcrição e Legendas Pedro Negri Fashion usar droga Baby só se droga Fashion usar droga Fashion usar droga Aumento pelo menos a deserves Peace press vai Tenho care care Fashion usar droga Baby só se droga Tenho care care Tudo na sacola Só nesse plano a pé, onde é a loja Só nesse plano a pé, onde é a loja Esconde bola no meu jean, droga e ela em mim Tô com o pé de pin, que hoje é sem limim Ela quer ser meu madame, viaja em Miami Ama o meu nome, bitch não me ame Pego a Jack Honey pra depois ela me mama MDMA na bolsa dela, não engana Bag tá lotada e o destino é pra Bahama Peça tá no pente pra mostrar quem é que manda É que penso muito agora só no all Dinheiro na conta, esse é meu all Nós tamo na pista, pilotando a fall Morte na mão e na outra fall Nego estilosal, nego perigosa Vou ficar nervoso, sem mexer com o outro Penteando ao sol bobo, já tá tudo pronto Vou botar um baldó, pra ficar mais loco Abre a boca e fecha os olhos, vou botar uns zens Cê tá louco e eu tô louco, então tá tudo bem Essa bala deixa lenta, então eu já voei Chauri quer ficar com o cara que te coma bem Que te foda bem Que te foda bem Que te coma bem Que te coma bem Veja minha boca dançando gostoso Sente na língua um gosto amargo Igual nosso coração de bandido Amor pra ela é chupar no Camaro Toma MD, vamos fuder Tá com a recaide, pode pedir tudo Só que depois de três dias te vendo Já chega uma hora, não dá eu já mudo Vem com a sua louca safada Posso jogar na sua cara Adorei seu dozo e mola Combina com a cor da bala Talvez me esforce, faça o negócio Lembra do doce que eu peguei do japa Era pra nós ficar louco no show Transar no camarim e depois na sua casa Suas amigas me amam Louca pra tá na minha cama Fala que eu sou um safado Safada é ela que gama Olho pro céu, vejo tudo caindo Ai que saudade que eu já tava disso Sinta bem lento, eu tô louco de tudo Gime gostoso, mas gime baixinho Feche-me já droga, baby só se droga Tenho KK, tudo na sacola Só no esplanapé, onde é a loja? Feche-me já droga, baby só se droga Tenho KK, tudo na sacola Só no esplanapé, onde é a loja? Só no esplanapé, onde é a loja? Feche-me já droga, baby só se droga Tenho KK, tudo na sacola Só no esplanapé, onde é a loja? Só no esplanapé, onde é a loja? Feche-me já droga, baby só se droga 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 Feche-me já droga, baby só se droga